Gritando pro socorro aqui. É um verdadeiro grito de socorro aqui, ó. Em nota, o governo do estado diz que a situação da saúde de Pernambuco tá tudo bem. Inclusive, eles sobem à tribuna pra declarar isso aqui, ó. Tá tudo bem aqui a saúde de Pernambuco. Gente, tá faltando gás, tá faltando algodão, tá faltando luva, certo? É isso aqui, ó. Não está bem. É uma situação desumana aqui, ó, no banheiro. Todos no chão. Olha lá. Ninguém limpou uma cama. Não tem funcionário pra limpar uma cama? É dois, três funcionários pra tudo isso. Há muito tempo esperando pra se operar. E não se operaram ainda porque falta material cirúrgico. E o governador diz que a saúde do estado tá óbvio. Olha a sujeira que... Um dia e uma noite sentado numa cadeira sem comer, sem dormir. Até agora. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto